Olá pessoal, aqui é o professor Barone. Olha só, eu bati um papo com o Charles Witts, o economista sincero, quando a gente comentou um pouquinho sobre o movimento dos FOFs. Vocês se lembram que há pouco tempo atrás os FOFs caíram muito, até se recuperaram um pouquinho agora, aqui no início de dezembro. Mas o mercado é muito dinâmico, ele pode cair, pode subir. Mas o mais importante nesse vídeo é que eu comento por que os FOFs têm uma oscilação, um comportamento dessa forma. Então vale conferir, lembre-se sempre, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e veja todo o conteúdo disponível aqui da SUM. Então vamos ao vídeo, vamos lá. E essa questão dos FOFs, professor, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu estou montando uma carteira para a minha aposentadoria, que eu quero que ela dure 17 anos, tá? E eu fiz alguns aportes recentes. Eu vou abrir o número aqui, tá? O BCFF11, gosto muito, acho que fiz dois aportes, ele está com 14% de queda, desde que eu fiz o aporte, né? Eu estava com a camisa do Vasco no dia que eu fiz o aporte do BCFF11. Essa eu lembro bem. E o HFOF está com menos 8,43, né? Ainda bem que eu faço aportes divididos ao longo do tempo, então agora eu posso comprar mais barato, né? Mas quando eu olho os meus fundos imobiliários, as duas maiores quedas estão exatamente em FOFs. Eu sinto que as pessoas estão fugindo dos FOFs, como se eles fossem até acabar eventualmente, né? E o que está acontecendo com os FOFs? Por que eles foram os que mais caíram, professor? Excelente pergunta. Eu até gravei um vídeo recentemente onde eu comento sobre isso. Bom, FOFs, por que eles estão caindo? Porque FOF é muito bom quando o mercado está em alta. E o FOF tende a ter muita dificuldade no mercado em baixa, porque ele entra no que nós chamamos aí de deadlock. Quem é pessoal da área de computação aí vai saber o que eu estou falando, né? Deadlock é quando ele trava ali, ele fica... Ele não consegue se mexer, porque ele não consegue fazer emissão para captar, porque o mercado está fechado e se ele fizer vai ser muito abaixo do patrimonial, certo? E a carteira que ele tem, ele tem 80%, 90% que está abaixo do preço médio dele. Se ele for vender, ele vai gerar um prejuízo contábil grande e ao gerar um prejuízo contábil grande, para ele conseguir recuperar e voltar a ter um rendimento mensal, é impossível. Então, ele entra num deadlock, ele para, ele trava o gestor. Aí, ele começa a fazer alguns tradezinhos pontuais, ele começa a tentar fazer uma arbitragem intraday, para tentar tirar um sangue de pedra. Então, o fundo de fundo, ele é muito bom no mercado de alta, ele é melhor do que todos. E isso justifica por que dá queda agora, porque trouxe muita gente. O FOF é simples. Eu compro a tese da Red. Poxa, os caras são sensacionais. Eu compro a tese do BTG, um fundo com mais de 200 mil cotistas. Eu compro uma tese de uma Mogna, eu compro uma tese de uma RBR. É tudo fundo com 100 mil cotistas aí. E aí, o que acontece? O mercado vira, esses são os que mais sentem. Mas, quando você isola e vê só o patrimonial, é onde eu vou falar agora para você e para todas as pessoas que acompanham aqui o nosso trabalho. Não, não tem problema com o seu FOF. Não, ele não vai falir. Eu recebi essa pergunta. Eu também já recebi. Não, ele não vai quebrar. Não, ele não vai te jogar a cota zero. O que vai acontecer é que o mercado de lado, lateralizado, ou mercado em queda, vai fazer com que a pressão de ganho de capital seja menor. Então, quem montou uma carteira mais com viés de renda, vai manter uma renda base legal, vai tirar um sanguezinho de pedra menor, mas vai tirar ali, e vai entregar um rendimento para você mais mediando. e vai ficar nesse rame-rame. O mercado ensaia uma melhora, ele entra na onda de novo, surfa e volta como era antes na terra de Abrantes. Agora, que fique claro, estruturalmente, um fundo de fundos, ele tem uma prerrogativa de distribuir ganho de capital. Então, ele naturalmente corrói um pouco do patrimonial. Porque ele... Ele é taxado também, né? Pode falar, é taxado. Ele é taxado, ele é taxado. E, além disso, ele ainda corrói um pouco do patrimonial. Então, o FOF, o combustível dele é mercado em alta. Um mercado lateralizado em baixa, ele entra numa posição meio que... Ele fica pagando o rendimento dos fundos que ele tem. Ele entra numa inércia, exatamente. Então, como ele... Aí, de onde você pode tirar sangue de pedra a mais? Tentar conseguir um desconto de taxa de gestão temporária, entendeu? Então, eu acho que isso pode ter alguns movimentos daqui para frente e, de repente, ter alguns gestores espontaneamente... Mas, professor, e se o FOF investisse mais em fundo de recebíveis agora para capturar... Mas ele vai fazer dinheiro de onde? Ele vai fazer dinheiro de onde? Ele não tem o dinheiro para investir nesse fundo? Porque, se ele vender os outros fundos, ele derruba a cota e aí prejudica mais ainda a situação dele? Charles, imagina que você tenha hoje 20 fundos na sua carteira e você tem 18 no prejuízo. Aí, você vai vender 3, 4 no prejuízo. Ah, eu vou vender no prejuízo, mas eu vou colocar. Quando você vende no prejuízo, você fica dois meses sem renda. E ele não vai fazer emissão agora porque ninguém vai querer entrar no prejuízo. Quando o prejuízo transitar, ele corrói o rendimento que supostamente ia ser distribuído, ele não só zero, mas ele vai para o negativo. Então, ele é... Agora, eu vou voltar na aula de biologia. Agora, o pessoal vai gostar. Quem não curtiu o vídeo, vai curtir agora. Ele é autofágico. Ele entra num processo de autofagia, ou seja, ele começa a se corroer. Então, Baroni, então tá bom. Vamos pensar num mundo perfeito. O que deveria acontecer? Ele fazer uma chamada de capital, comprar muita coisa barata agora para depois dar um rendimento extraordinário daqui a dois anos. Mas como é que você vai fazer isso agora, com cota abaixo patrimonial, toda essa polêmica? Então, ele entra... Quem vai botar dinheiro, né? Quem vai botar dinheiro agora? Voltamos no começo. Deadlock. Ele trava. Ele trava. Ele fica olhando para a tela e tentando fazer um intraday ali. E agora tem pior, né? Um BCFF que você citou, patrimônio bilionário, ele não dá conta nem de fazer um tradezinho ali, porque mesmo que ele consiga, não tem volume e aquilo ali vai ser pouco representativo. Percebe? Então... Agora eu te pergunto... Ele vai ficar pagando o rendimento, né? Ele vai ficar pagando o rendimento dos fundos. Até deixa eu olhar do BCFF1. Fala, fala. Pode olhar aí, mas eu digo assim, quem comprou... 0,64 o último. Mas nos últimos 12 meses, ele pagou 8,30. Também não tá ruim. Pra selic que a gente tem no momento aqui. Eu acho que ele pagou... Ele pagou 8,30 porque ele corrigiu pelo preço dele, né? A queda da cotação veio lá de 80, né? Na verdade, de 90 pra 72, né? Dois anos de queda, hein, professor? Dois anos. Mas se você olhar os rendimentos, você vai ver que ele vinha lá 50, 53, 56, 50 e já 47. Ou seja, ele já não começa mais a ter gás de ganho de capital. Tá engasgando, tá engasgando. Isso é problema? Não. Isso é circunstancial e característica do produto FOF. A pergunta que eu faço pra essas pessoas é, você quando comprou um FOF, você estava ciente disso? Então, se estiver ciente, tudo bem. Tá bom?